Oi gente, bom dia, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Marcela, tal, sou extensionista de cílios, além de naio designer, depiladora, designer de sobrancelha, né? E hoje eu vim trazer um vídeo bem legal pra vocês, tá? Eu vou mostrar um passo a passo fácil de como montar os fens pra fazer o volume em busso, o mega volume, tá bom? Então esse vídeo é pra você que tem ali uma certa dificuldade na hora de montar os fens de você, não sabe se monta na hora, se monta depois, entendeu? Antes, na verdade, da sua cliente chegar, então eu vou mostrar a forma bem fácil pra vocês, que não vai ter dificuldade, vocês vão dar conta, vocês vão ver. Gente, lembrando, se gostarem do vídeo, dá um curto, curte aí, né? Dá um ok, o canal é novo, eu ainda tô aprendendo a falar aqui, que eu ainda fico, embora não pareça, eu tenho vergonha, tá bom? Mas se gostar, gente, curte aí, compartilha, vamos fazer esse canal crescer. Eu quero passar um pouquinho do meu conhecimento pra cada um de vocês, assim como eu fui buscar conhecimento no YouTube quando eu comecei, depois dos cursos, eu também quero poder ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Então vamos por... Então, gente, aqui eu já tenho uma caixinha com alguns fens que eu montei ontem, tá? E aqui tem outro, pra fazer o volume rosso, eu gosto de fazer com o 12mm, da espessura 0,07, né? Curvatura D, aqui ele fica mais curvadinho, mais bonitinho. Pra montar os fens, eu vou usar essa pinça normal mesmo, gente, eu comprei no shopping da China, aqui em Cuiabá. A minha colinha tá no meu anel aqui no meu dedo, e aqui estão os cílios, tá? Então, gente, não tem... Vou pôr essa caixinha aqui de lado, vou ficar só com essa. Ó, não tem muito segredo, eu não pego a quantidade, tipo, conto, eu não fico contando, eu pego aqui, ó. Um... Soltou aqui, uma quantidade que vem, ó. Você vê que automaticamente ele já dá uma... Ai, não quer focar. Tá vendo, ó? Uma aberturazinha. Mas, gente, não tem segredo. Você vem, deixa aqui pressionado e só junta aqui, ó. Olha lá, ó. Ele já dá mais uma abertura. Ó, nem todo feno, gente, vai ficar... É... Como que eu posso falar pra vocês? Bem abertinho. Uns vão ficar mais abertinho, aí abriu. Outros mais fechadinhos. O importante é na hora de montar no olho da cliente. Tá vendo, ó? Aí eu colo aqui, eu coloquei aqui, ó, é uma fita micropore. Fico porosa, né? Ó, de novo eu venho, aperto a pinça, puxo pra frente. Vocês viram que ele ficou bem bagunçadinho aqui, né? Então, ó, eu venho com a mão, dou uma arrumada. Esse aqui, ó, que ele entortou muito, eu vou tirar. Ó, dou uma arrumada aqui com a mão mesmo, ó. Ó, e passo na cola. Tiro o excesso da cola. Tenho aqui que tá solto. E levo. Ando até aqui. E levo pra nossa fita. Ele saiu. Deixa eu passar de novo aqui na minha colinha. E cola. Então, não tem segredo, gente. Ó, eu andei pulando uns aqui sem querer. Então, acho que quando a gente tira da fita, a gente dá uma raiva, né? Eles bagunçam tudo. Ó a situação desse aqui, ó. Até perdi. Ó. Mas é a forma que às vezes você coloca na tua pinça, viu? No meu caso aqui foi a forma que eu coloquei na pinça. Então, como que eu faço? Eu vou trazer aqui, ó, pra cola. Quando acontece isso, gente. Ó, eu trouxe pra cola, né? Eu pego... Tá vendo aqui, ó? Passei na cola. Ó. Ele já ficou abertinho. Vocês estão vendo? Cadê? Ó lá. Aí eu venho aqui, ó. Quando acontece que ele fica muito aberto. Eu não gosto quando fica assim. Eu só junto aqui, ó. 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 Tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver. E colo. Deixa eu passar mais aqui na minha colinha. E colo. Ai, tá terminando. Esse aqui agora não quer sair da minha pinça. Diz aqui, ó. Erro de gravação. Aí, soltou. Aí. Gente, isso aqui é muito treino. Eu acho que quando você monta antes da tua cliente chegar, você consegue fazer com mais calma, entendeu? E... E... E quando ela chega, tá tudo montadinho. Quando você, às vezes, você não tem prática e deixa pra fazer na hora que ela chega, você pode ter mais dificuldade. E aí, ó. E aí, ó. Eu molhei. Quando eu passo na cola, ele já dá uma juntada. Aí, eu venho com a pinça, eu venho com a mão. Gente, pra vocês verem como vocês se adaptam melhor. Olha. E cola. Gente, eu não sou nem uma expert de montar fence. Eu gosto de montar lá na hora, tá? Aliás, na verdade, vai muito do meu dia, de como eu tô, como eu deixo de... Essa fitinha, ela tá soltando. Passo na cola. Venho com a outra pinça. Dou uma abridinha de leve. Olha lá. O meu felo. Tão vendo? Vem aqui, eu colo na mão. E cola. Gente, meus fênus não ficam aquele. Ó. Não sei se a minha câmera tá focando bem. Gente. Ó. Pança aqui na minha colite. E cola. Ops. Tem só uma aqui que virou, ó. Ele não quer sair. Aí, ó. Gente, é treino. Não tem segredo. Esses aqui são... Esses aqui são... Ficaram. Tem gente que consegue montar lá na hora. É ótimo. Mas pra quem tá com isso, é uma prática que vai no decorrer do... Do seu tempo de trabalho. De quanto tempo você já tá na área. Pra quem tá começando, é difícil. Aí, ó. Esse aqui ficou bem bonitinho. Tá vendo? Então, tudo vai dar prática, meninas. Eu não... Eu sempre que eu tô aqui... Eu costumo montar na hora. Mas... Como tem dia que eu tô aqui meio paradinha. Eu pego. Eu vou montar a fênus. Automaticamente eu tô... Treinando já. Porque, queira ou não, você vai pegando mais prática, né? De montar. Vai chegar uma hora que eu não vou mais querer ficar só fazendo assim. O cliente vai chegar... Que você nunca, gente... É inteligente demais. Pra que eu não possa prender. Você sempre vai... Vai poder tá buscando novas... Novas técnicas. Vocês tão vendo, gente? Ele fica caindo pro lado, ó. Mas é tudo bem tranquilo. Então, é isso. Tá? Aqui tá os outros que eu montei ontem. Eu espero ter ajudado vocês. Gente, eu uso essa cola aqui, ó. Tá vendo? Eu espero ter ajudado vocês. É um vídeo curto. Foi um vídeo só pra poder explicar mesmo. Como que é a montagem dos fênus. E eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, tá? Quero trazer mais vídeos como esse no canal. Então, tanto quanto a depilação, as cílios, a extensão de unha. Podem colocar ali nos comentários o que vocês gostariam de saber. Que o que eu puder, eu vou tá montando novos conteúdos pra vocês. Sempre relativo aos serviços que eu trabalho, tá bom? Então, beijo. Agradeço a cada um de vocês de coração. Vamos dar um curtir. Não esquece de curtir. De dar seu likezinho. Vamos fazer esse canal crescer, tá bom? Que eu sou gente como a gente, né? Humilde. Do povão. Vamos falar assim. Eu não... Eu gosto de ensinar de maneira fácil, simples. Sem muitas voltas. Sem muitos rodeios. Sem aquelas coisas assim mirabolantes, tá? Mas então é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.